tem um resto eletrônico já pelo menos começa assim é um baúzinho já pelo menos a gente sabe que coisa de computador caramba bicho que tá acontecendo que é isso que é isso fica dando os itens pra ele aí pô olha lá olha lá olha o que que ele fazia aí ó olha lá olha como é que volta na base sério mesmo sério mesmo que palhaçada foi essa ela fica boa gracinha tá tomado é só um roleplay é só um roleplay ei tô invisível uh uh tô invisível pode morrer tio tô invisível mas tu minimizou meu jogo o que é meu ó que é meu nossa mas tu minimizou meu jogo na mesma vez eu quis o mais difícil primeiro velho já sem ser nova velho não acostumei ainda calma imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK e se sentir o próprio Coldzera no auge então conhece a Exotics loja que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daora do CS como as clássicas da SK da Liquid G2 Spirit e tem até da G3X FC e o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas você ganha um manguito de brinde e tem mais uma coisa ainda usando o cupom R41 você ainda ganha 5% de desconto então não perde tempo link aí na descrição e também no comentário fixado cara tem um jeito de não cansar galera pega uma cadeira e anda com ela em cima dela cara pois fala ó Que gude é essa, hein, Lívia? Eita porra. A comida queimou, velho. Ué. Ah, alguém cagou aqui no chão, velho. Caraca, que zelizmo, velho. Fui eu, ué. Se cagou aí, BT. O bicho se cagou. E a bala, velho. Cara, vamos ser sinceros. Tempos difíceis, velho. Tempos difíceis. O dízimo agora é 100%, velho. Difícil até, ó. 100%. O dízimo agora é de 100%. O dízimo eu dou os recursos? Não, peraí, tem que... Pô, não é possível, peraí. Porcentagem do excedente de comida dá da igreja em troca de influência. Porra! Eu não quero influência. Eu tô com fome. Eu dei a comida pra igreja. A gente ficou na abete. Um, sem sacanagem. Um, sem... É o cara com o melhor psicológico do mundo. É que eu fiquei muito... Foi a pior viagem, pô. Eu fiquei abalado. Abalado. Todas as bebidas é doce. Ele comba com... Quando tá bem apimentado, você... Iogurte, leite, carne. Iogurte, carne, leite, carne, leite, carne, leite. Fica uma delícia, galera. Tô só bom, tô só bom. Tá difusando? Sim, 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 sim. Minha joga. Eu tava com três de vida, eu só não queria morrer, pô. Mas você não falou nada, pô. Você não falou nada, pô. Aqui, tem elevador aqui. Ah, o Liminha tá andando de cadeira. Tô cansado, cara. Tô te cansando. Esse, esse, esse... Eu tava cansado, pô. Eu tinha que pegar o teto da amarela. Eu tô sentindo um pouco cansado também, Liminha. É, isso aqui é meta. Brincadeira, isso aqui é meta. Tem tempo, viu? Sete balas. Ué, cara. Mas aí, ontem você não podia... Título de eleitor, qual é o meu nome? Você vai votar? Eu não vou com título de eleitor. Sabe o número do CRG, pelo menos? Beleza, uma bala só. Ele joga arma na bala. Ele joga! Nossa, ele tá acabando a cerveja. Ó, tá uma pra você, tá uma pra você. Dá pra esses dois aqui. Hello, I will defend os blind friends. É brincadeira esses caras, hein? Ô, aí, ó. O Lorde. Fica quieto aí, pô. Não seria melhor um simulador de direção pra você aprender a dirigir? É lá, aí toda a sua graça, aí toda uma graça. Beleza, Igueira? Vem ver um negócio que você não viu ainda ali, mas... Que isso? Que isso? Vocês podem... Que isso, Crono? Caraca, a galera pode falar aqui, ó. Tô com o Galo aqui, véi. Já tá fazendo um negócio nada a ver aqui, ele me é com nada. Engola aí, por favor, olhar contigo, véi. Sério mesmo. É rapidinho, galera. É aqui, ó. Vem, chega aí. Tensão perdida. Vem, já tava olhando um carrinho de... Chega aqui, galera. Carrinho lá, nada a ver, tá ligado? Já clicando. Pô, aqui cabe uma base avançada, hein. Véi, não tá necessitando, a gente chega muito rápido, véi. Chega aí, vê aí. Ah, beleza. Peraí que eu subo pelo outro lado. Ué! Ah, não. Vai que o Galo botou o carrinho aqui na porta pra não sair, véi. Peraí. Tô chegando, véi. Olha a bosta do BPI. Como é que eu subo aí, véi. O pau tá comendo. Pô, galera. A melhor coisa desse jogo é dormir, viu? É muito legal dormir. O pau tá orando, o liminha dormindo, véi. É brincadeira o negócio desse, cara. Ai, ai, bicho aqui. Olha a safada. Olha a safada, galera. Entregando. Mas ela é morta. Olha lá. Japonês safado, o banheiro tá nojento. Acabei de limpar, ô fake news. Tá saindo aqui, ó. Industrial, né? Ah, Liminha. Aonde? Aonde, Liminha? Aqui atrás, aqui. Aqui atrás, aonde, Liminha? Aqui, ó. Aqui. Você joga na minha mão, vou morrer. Vai cozinhar, vai cozinhar. Tá terminando. Aí. Faz mais comida, Liminha. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O BD com o meu. Não, pô. Eu vou morrer, Liminha. Eu vou morrer. E aí.